Eu te amo mais do que as palavras poderia dizer, quando você está dormindo estou acordado lágrimas na minha fronha, só uma coisa importa nesta vida, você conseguirá chegar a outro lado, acredita em Pontes, eu sei onde você está, eu vejo de onde você vem, eu mesmo estive lá, coloquei minha fé em Deus, feito pelo homem, eu sei onde você está, você já viu o amor verdadeiro, você sabe do que é feito e de onde veio, ou pode ser que o mundo te deixou cego, e a cada dia que você passa, você mesmo reconhece, eu sei onde você está, eu vejo de onde você vem, eu mesmo estive lá, coloquei minha fé em um Deus feito pelo homem, eu sei onde você está, eu sei, eu sei, eu conheço Deus, Jesus pagou por tudo, está bem na minha alma, e quando as águas sobem e as estrelas caem dos céus, eu não estarei sozinho, não estarei sozinho. eu sei onde você está, eu sei onde você está, eu vejo onde você está, eu mesmo estive lá, coloquei minha fé em um Deus feito pelo homem, eu sei onde você está, eu sei onde você está, Jesus ama você. eu sei onde você está, eu sei onde você está, eu sei onde você está, eu sei onde eu